Olá, me chamo Fernando Ribeiro e sou estudante do nono semestre de Física na Universidade Federal da Bahia. Estou aqui para falar um pouco sobre simulação da propagação de ondas sísmicas em fluidos plásticos e elásticos para o estudo de impacto meteorítico. Determinada como a maior cratera de impacto existente na América do Sul, a cratera de Araguainha, ou chamada também de Domo de Araguainha, possui um diâmetro de aproximadamente 40 km de extensão, localizada entre os estados de Goiás e Mato Grosso. Sendo considerada uma cratera de impacto complexa, a ocorrência de sua origem data do período Permo-Triássico. Apesar de ser muito estudada, em diversas áreas da geologia ainda não existem muitos trabalhos focados em seu processo de estruturação e formação. Segundo Vassoncelos, em 2007, o processo de formação de uma cratera de impacto se dá por três fases. Inicialmente, há a compressão, que corresponde ao momento em que o meteorito entra em contato com a superfície, no qual não há danos permanentes às estruturas rochosas, mas podem produzir falhas e rachaduras. Lá em seguida, acontece o processo de escavação, no qual a parte da energia da onda é transferida no impacto, em forma de energia cinética, derrubando o solo e produzindo uma formação simétrica em relação ao centro do impacto, chamado de cavidade transiente, que, ao atingir o seu tamanho máximo, dá início à etapa de modificação, onde as ondas de choque vão se esvaindo e a cavidade se deforma devido aos efeitos gravitacionais. Para a construção das nossas simulações, foi utilizado o método do elemento espectral. A partir de um problema fraco de uma equação de onda, aplica-se uma função de teste V e realiza-se uma integração ao longo do eixo escolhido na região determinada. Para efeitos de conveniência, nossa função de teste teve valor V igual a 1. Em seguida, será aplicada uma transformação de coordenadas do nosso eixo escolhido para o novo eixo, o qual operará o nosso domínio principal em subdomínios, determinados elementos que serão intervalados entre menos 1 e 1, intervalo padrão da quadratura de Gauss-Lobato-Legendere. Esta quadratura possibilitará a gente aproximar a nossa integração anterior, na equação 2, para uma soma com pesos, na equação 3, que será interpolada por polinômios de Lagrange. O modelo proposto foi implementado com a utilização do CENLAB. Script de MATLAB, criado por Jean Paul Poeiro, consultado em 2021, limitado a uma dimensão, originalmente feito para simular a falha de Roma Norte no México. A escolha do código se deu principalmente pela possibilidade da adição de absorção nas fronteiras do nosso modelo, evitando assim o fenômeno de reflexão dos pulsos enviados, além de possibilitar também a escolha de uma força periódica no tempo ou uma onda incidente na superfície. Nosso modelo foi construído com seis camadas, considerando a representação das seguintes formações geológicas, a formação Piramboia, Corumbataí, Irati, Aquidauana, Ponta Grossa e Furnas, que são unidades que aforam da região da cratera de Araguaiano. A rodarmos o código, obtivemos como resultado essas quatro figuras que estão na tela. A primeira figura mostra o sismograma da propagação de uma onda sísmica ao longo da profundidade da estrutura geológica, obtida a partir da energia liberada do impacto do meteorito. A segunda figura representa a propagação de ondas S ao longo de cada camada do nosso sistema. A terceira figura, uma das mais importantes, possui dois gráficos. O primeiro sendo a representação da onda incidente em azul, seguida pela propagação na superfície. E a segunda figura sendo o gráfico correspondente à amplitude espectral no domínio da frequência, medindo a resposta da rocha e a medição pelo sismógrafo. A quarta figura, nós temos o gráfico da propagação da onda horizontal medido em cada camada. Apesar de termos dados de estimativa puramente teórica, os resultados apresentados possuem uma boa precisão para o fenômeno esperado, que seria a propagação das ondas geradas no impacto da formação da cratera de Araguaia. O sismograma da figura 1 consegue retratar a propagação da onda simulando o momento que há o choque do meteoro com a superfície, conforme foi descrito por Varsoncelos em 2007, mostrando tanto a transmissão da energia da onda incidente à superfície, quanto a propagação do pulso ao longo da profundidade da malha. Nas figuras 2 e 4, temos o esquema de velocidades verticais e horizontais, medidas ao longo de cada uma das sete camadas. É possível notar que a energia liberada pelo impacto diminui com o tempo e a profundidade, podendo-se fazer um paralelo com o enfraquecimento das ondas sísmicas à medida que se distanciam do ponto central do impacto. De acordo com a energia aplicada, os dados mostram que, para o modelo proposto, as ondas atingem uma profundidade de até 2.500 metros, o que é possível perceber tanto na figura 1 como nas figuras 2 e 4. Além disso, conclui-se que a onda de impacto gerou a deformação esperada, com um pico de velocidade de solo de 1,051 metros por segundo, mostrado no sismograma da superfície da figura 3, sendo um valor aceitável para causar danos às estruturas geológicas, segundo Bonner e Alarcon, em 2006, além de haver pouca perda de sinal da resposta da rocha, que foi medida pelo sismógrafo. Os agradecimentos ao CNPq e ao PIB.